00B, o agente irracional Uma ideia original de Sérgio Machado O alarme soa nas ruas e segundos depois toca o telefone no gabinete Sim, sou eu mesmo, Sherlock, ombres Ele reconhece de imediato a voz Mona Luisa, a diretora do maior museu da cidade Informa-o de que houve mais um assalto no museu dos mais ilustres desafios matemáticos Queres vir? 00B 00B nem precisa dar a resposta Está sempre pronto para uma nova aventura Chegados ao local, são recebidos por Leonardo de Vintes, o guarda noturno do museu Nada viu e nada ouviu Sherlock e ombres inspeciona a porta de entrada e recolhe as provas 00B afasta-se um pouco e entra no museu Este é mais um desafio para o enigmático 00B resolver A primeira pista foi deixada em cima da mesa Um buffet de algarismos e símbolos 1,88 somados que dei em mil Não deve ser difícil 00B depressa deitou a mão à matemática Colocou os algarismos a formar números E num ápice, resolveu o seu primeiro desafio do dia Olhou para baixo e a segunda pista encontrava-se mesmo sob os seus pés No grande hall de entrada O chão foi pintado com sorridentes gatos Encaixados uns nos outros, sem espaços nem sobreposições Uma pavimentação, mas não me parece difícil 00B recorda aquela inesquecível aula de matemática sobre isometrias Em que o professor mostrou as obras de um artista gráfico holandês MC Escher Sacou do tablet e com a ajuda do Gil Quebras Fez uma pavimentação usando iságonos regulares Algumas translações depois E estava resolvido o segundo desafio Olhou para cima e viu que as paredes também haviam sido vandalizadas Estavam repletas de árvores Umas estranhas árvores formadas apenas por triângulos 00B recordou as suas enriquecedoras aulas de matemática recreativa E apontou mais esta pista valiosa Para abrir a porta do Salão Nobre Havia um terceiro desafio a superar A fechadura fora alterada E no seu lugar, colocada uma fechadura matemática Três orifícios Um circular, um quadrado e outro em forma de cruz Que estranha chave abrirá a porta? Já sei A geometria espacial vai ajudar-me 00B sacou de um pedaço de madeira E com um canivete Esculpiu a chave que abriria a porta Ocupou milimetricamente cada um dos orifícios E como que por magia matemática A porta abriu-se Nesse preciso instante, ouviu-se uma música 00B contou um total de 11 notas musicais Mi, dó, fá, dó, sol Ré, ré, lá, sol Mi, sol Espera lá Esta música é-me familiar Eu reconheço estas notas 00B relaciona as notas musicais com algarismos Sacou do seu violino Tocou-a e de imediato reconheceu o número Eu sabia É a música do Pi O meu professor de matemática tocou-a uma vez numa aula Ele sempre disse que os números são música congelada Mas já não há respeito pelas casas decimais A última nota deveria ser um Lá 00B olha para cima e no teto do salão Uma pintura fresca com estranhos hexágonos Iságonos a fazer em curvas Esta pista também não é novidade para mim 00B esboçou um sorriso Tivera a sorte de ter um professor que lhe ensinou a matemática das coisas E que o marcou com a sua pagada pedagógica O seu pensamento foi desviado por um barulho no sótão Um 00B correu o mais depressa que conseguiu Mais uma casa decimal E já não o apanhava O zordeiro preparava-se para fugir numa folha A4 Que havia dobrado 42 vezes para conseguir chegar à Lua Uma última surpresa aguardava 00B Afinal não era um, mas sim uma A temível incógnita Aquela de quem os alunos fogem nos seus piores pesadelos matemáticos Com uma forte depressão por passar vida isolada Agora já não assustará mais aluno algum Pois irá passar o resto dos seus dias presa num conjunto solução E assim 00B resolveu mais um desafio no fantástico mundo dos desafios matemáticos Ei, acorda Não acredito que voltaste a adormecer na aula Bora lá que já tocou E está na hora de irmos para o corda-mato O DT disse que eras tu a dar a partida Ou já te esqueceste O quê? Ah, pois Estas aulas são uma seca E acabei por adormecer Ok, vou já Tudo não passou de um sonho Arrumo as minhas cenas na mochila E dirijo-me para o campo da escola Os meus pensamentos são interrompidos Já todos estão preparados para a grande corrida E à espera que o dia um sinal de partida Levanto o abraço e grito 1 2 3,14 Nota do autor Esta é uma obra de ficção Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou atividades de sala de aula Terá sido mera coincidência Oatto Tchau 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 Obrigado.